Pois é, e no dia a dia a gente sempre se depara com pessoas que fazem a diferença na vida dos outros, né? E o exemplo que vamos mostrar agora é de uma professora de português. Ela desenvolve um projeto de incentivo à leitura para internos da Fundação Casa de Arasatuba. Trabalho que já rendeu frutos. Os adolescentes acabam de lançar um livro de poesias. Sem medo de polícia, sem dever para a justiça. Andar livre nas ruas, sem correr de viatura. E do crime eu quero distância. Porque quem conhece a dor da saudade sabe dar valor à liberdade. O poema nas mãos do adolescente de 17 anos se chama Regenerado, do livro Versos Atrás dos Muros. A primeira coletânea de poesias de garotos que cumprem ou já cumpriram medidas socioeducativas na Fundação Casa de Arasatuba. Onde você tirou a inspiração para fazer esse poema? Porque é uma coisa que era comigo na sala, antigamente. Tinha que ficar comendo de polícia, tinha medo de polícia, devia para a justiça. Agora para a frente vai ser tudo mudado, é por isso que eu coloquei Regenerado, que é uma pessoa com outra vida. Projeto que envolve a participação de cerca de 10 adolescentes e que ganhou vida por meio do incentivo de Vilma, professora dos meninos. Foi um sonho realizado principalmente do adolescente, porque ele chega aqui no centro muito desmotivado. E nós trabalhamos o Augusto Cury, é a base do nosso projeto. Através desse livro do Augusto Cury, de algumas obras dele, nós passamos pela literatura brasileira, literatura estrangeira, os clássicos, até esse final que foi fazer o livro. Um trabalho árduo que desde o início vem colhendo bons resultados. A gente percebe também uma evolução na escrita, a gente também percebe um grau de criticidade que começa agora a trazer nas falas dos meninos. Então a gente vê um crescimento muito importante. Uma mudança de comportamento que fez dos adolescentes verdadeiros poetas e que agora vem todo o sucesso estampado nessas 22 páginas. Mais de 40 poemas de diversos temas, como violência e preconceito, que agora podem ser lidos por todos. Um momento único na vida desses garotos que pela primeira vez participam do lançamento do próprio livro. Eles estão assim, comemorando, porque é algo anormal para eles fazerem, eles se sentem muito importantes ao lerem a poesia feita por eles. Uma conquista não só para eles, como para as mães que fizeram questão de comparecer. Fiquei muito feliz, porque ele não gostava muito de estudo, ele não gostava muito de ler, né? E hoje eu tenho essa felicidade dele estar participando desse projeto, né? De ele estar na frente do projeto. Então eu sou uma mãe muito feliz e muito orgulhosa. Sem palavras, quero que leva lá para fora, né? E continua lá fora, né? Da maneira que está aqui dentro, com o mesmo comportamento em sala de aula e continuar lendo para enriquecer mais e edificar mais. A amargura gravada no peito dói mais que um tiro no coração. É veneno de cobre, é veneno de escorpião. Acelerando o batimento cardíaco, devastando o resto de bom. Acelerando o batimento cardíaco, devastando oаб números em Madrid. E por uma solução que isso já tomará em casa já foi uma 현zinha dentro desses Estados Unidos.